Hoje vocês vão aprender a fazer a própria pele muda de vocês. Fala galera, meu nome é Felipe Abdalla e vocês estão no Bateria Online. Hoje a gente vai aprender a fazer a sua própria pele muda, né? A sua própria pele muda. A gente vai precisar de alguns materiais aqui, tá? Porém, antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal, ativem o sininho. O canal está crescendo legal. Em breve terem novidades sobre o próximo sorteio, tá? Mas isso é para quem é inscrito e para quem comenta nos vídeos, tá? Então comentem aí, curtam o vídeo que vai ajudar bastante a atingir minha próxima meta. Que vai ser, acho que em torno de 2 mil inscritos, tá? E o sorteio vai ser uma novidade bem legal para quem quer aprender bateria de verdade. Então, dão uma olhadinha aí nos vídeos. Pode, vai, se inscreve, vai, vai bisbilhotando aí. Comentem que me ajuda bastante, tá? Galera, então é o seguinte. Vamos precisar de algumas coisas, tá? Isso aqui é uma pele muda mais barata que existe no mundo. Que você mesmo que vai fazer. Vou começar aqui pelos materiais que você provavelmente já tem em casa. Que é o alicate, tá? Você vai precisar de um alicate. Está ruim, mas vai precisar. Tesoura, muito importante. E uma pele velha. Nesse caso aqui, essa pele aqui é uma pele de resposta. Se vocês precisarem comprar uma pele para fazer essa pele muda, compre uma de resposta a mais... Daí que é muito barato, tá? Então, mas o ideal é vocês guardarem suas peles velhas para esse tipo de ocasião, tá? Dá para fazer muito mais coisas com peles velhas, tá? Depois eu ensino aqui para vocês. Porém, pele velha é sempre bom. E agora aqui, os outros dois componentes, né? Que é aquela tela mosquiteira. Vou colocar aqui o preço. É bem baratinho. Você não precisa comprar muito não, tá? Você vai cortar quadrado aqui, ó. Ó, está uma bela de uma cortada. Porém, você vai cortar ela mais ou menos isso aqui, tá? Do tamanho da caixa, mais ou menos, da pele, ó. Tá? E... Ah, isso aqui eu roubei da minha sogra, tá? E o outro aqui que eu não gastei um tostão também, que é o arame galvanizado. Tá? Esse aqui é aqueles verdinhos, um pouquinho mais caros, mas tem aquele mais em conta, tá? Isso aqui eu roubei da minha mãe. Então, um abraço, mãe. É... Seguinte, galera. Vamos lá. Vamos começar pelo início. Primeira coisa, você vai cortar a tela, tá? Mais ou menos no... Do jeito da... Da pele aqui, tá? Mais ou menos, ó. Você tem que... Obviamente, tem que ter margem pra mais e não pra menos, né? Então, você vai cortar. Vai ficar isso aqui. Mais ou menos isso, tá? Segundo passo. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque isso aqui demora pra fazer. Mas você vai cortar toda a pele que está aqui. Então, tente cortar tudo. Só pra vocês saberem, galera, eu já tá pronto ali, tá? Tô só ensinando como é que faz. Eu não vou fazer tintinho por tintinho, porque... Eu demorei duas horas pra fazer essa pele aqui. Não vou fazer de novo, não. E no final eu vou mostrar como é que ficou o resultado. Fica bem interessante. Mas já tá bom. É bom tirar tudo, tá? Toda a pele aqui que sobrar, tira. Vai ficar só o aro, certo? Aqui, ó. Tá o aro aqui. A nossa ideia é o seguinte. Bem simples, na verdade. Vai pegar a pele. Assim. Isso aqui, se você pôr ela ali na caixa, ela já serviria, tá? Você não precisa nem fazer nada. Provavelmente, você já consegue prender ela assim, ó. Na caixa. Porém, pra ficar melhorzinho, existe essa tática aqui do arame, né? Então, ó. Pra que que serve o alicate? Precisa cortar o arame. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Calma. Vamos lá. Então, simplesmente, ó. Tô cortando o arame com o alicate. Só isso. Aí você vai cortar. Não precisa ser muito grande, não. Corta o tanto pra envolver ali. Vocês vão aprendendo aí o quanto vocês vão fazendo. Mas assim já deve dar. Então, é o seguinte. Depois, vocês podem deixar um pouquinho mais perto. Aqui eu coloquei. Tá bem grosso o negócio. Tá maior do que deveria, até. Se não... É bom ter um espaço de... Como é que fala? De respeito aqui. Um espaço a mais. Porém, aqui tá demais, tá? Mas só pra vocês entenderem. O que eu faço é simplesmente envolver aqui, ó. Eu dou um nó aqui. Coloquei aqui. Vou dar um nó. Assim, ó. Bem simplão mesmo, olha. Talvez você precise do alicate pra dar um nó. Esse aqui é mais fácil, tá? Então, eu quero que vocês vejam aí, ó. Eu dei um nozinho aqui, certo? E eu vou... Eu faço isso. Eu não vou fazer, porque eu já fiz. Vou fazer em... No círculo inteiro aqui. Então, o que eu faço? O que eu acho melhor fazer igual a gente faz na bateria. Quando você vai afinar. Eu coloquei um aqui. Eu vou colocar um na... Completamente diferente aqui. Na... Na outra parte dele, né? Aqui embaixo. Aí, depois eu coloco um aqui. Outro aqui. Dá pra vocês fazerem pelo menos uns 12 furos aqui. Que eu acho que tá de bom tamanho, tá? Fazer mais um aqui. Aí, vocês vão vendo. Aí, vai fazendo. Vai dando uma esticadinha. Mas não se preocupa tanto com isso. Vai esticando um pouquinho aqui, um pouquinho lá. E vai ficar um negócio mais ou menos assim, ó. Quando tiver tudo pronto. Tá? Você consegue fazer... Colocar aqui. Vai esticando. Não precisa esticar muito, tá? Não é tão necessário. Porque o próprio aro vai fazer com que a pele estique, tá? Porque ela cabe certinho. Ela vai descer. E o aro vai esticando, tá? Isso deu muito certo pra mim. Enfim. Vocês viram qual que é o processo aqui? Agora eu quero que vocês vejam o resultado. Tá aqui, ó. Essa foi a pele que eu fiz. Queria que vocês dessem uma olhada. É, não... Acho que não vai dar pra ver. Mas os arames todos aqui, ó. Acho que deu, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei vários arames. Não precisa esticar muito porque... O aro vai esticar quando você estiver apertando as chavinhas. Enfim. Quero que vocês vejam como deu certo isso aqui, ó. Eu tô com um lapela. Você vê que eu tô preocupado de não pegar o som. Mas é a pele mais barata que você vai conseguir, tá? Não é afinado, né? Óbvio que não. Mas, ó. Meu, fica ótimo. Fica perfeito pra vocês que não querem incomodar o vizinho. Vocês podem fazer. É muito barato. E... É um pouquinho trabalhoso, mas dá pra fazer. Você consegue fazer na bateria inteira. Alguns cuidados você tem que ter. Cuidado, tá? Pra não... Isso aqui uma hora vai esticar e vai... Com certeza vai quebrar essa tela. Mas aí você compra uma tela por 15 reais. Você tem pra vida inteira. Pra refazer. Cuidado com a caixa, tá? Porque o arame, ela pode riscar a caixa. É... E é basicamente isso. Cuidado na hora de apertar os parafusos também, tá? Ela não encaixa tão bem quanto uma pele real. Óbvio, né? Que ela... É um improviso isso aqui. Então, galera. O vídeo é isso aí. Se inscrevam no canal. Assistam essa minha dica aqui de como tocar blues do início, tá, galera? Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.